Eu vou gravar esse vídeo aqui bem baixinho Porque se minha mulher ouvir, ela vai vir aqui Ela tá aqui do lado Vocês prometem pra mim que não vai espalhar esse vídeo? Por favor, não espalha não Se liga Mas não se esquece que depois do vídeo tem uma mensagem Se liga Às vezes nós vemos mulheres que falam assim Pastora, já faz dez anos, quinze, vinte Que eu tô orando pra Deus converter meu marido Eu não dou glória não Que oração sem fim que não tem resposta? Imagina que eu vou orar vinte anos pra Deus converter alguém? Não Porque tem coisa que não resolve com oração Resolve com atitude Resolve com ação Você ora, mas não sabe deixar uma janta pronta Você ora, mas não sabe deixar uma camisa passada Você ora e não sabe dormir com uma lingerie boa Então pare de orar Porque tem coisa que lingerie resolve melhor do que oração É simples assim Tá orando, mas tá dormindo com a camiseta da bispa Beatriz na frente Diz que eu amo a minha bispa Mas não tô lá não, filho Não tem marido que veio pra igreja Não tem A oração quer dizer ação Você ora, mas você age Você trabalha Você faz a sua parte É por isso que a Bíblia diz que a mulher sábia Ela edifica a sua Não, não tô falando pra você ser escrava Não tô falando pra você ser uma rainha E ser rainha é elegante Rainha não dorme com calça de moletom manchado Tem que ir boa, não Rainha é chique Até pra dormir ela tem classe Então para de olhar por ele agora E começa a ser a mulher da casa Tentei encontrar essa benção na internet Pra falar o nome dela aqui, mas não achei Não sei quem é, mas Deus sabe Irmã Que verdade Que sinceridade Glória a Deus por isso Irmã Agora os homens eu sei que estão tudo animados Os homens estão tudo assim Vai, toma Manda pra mulher Mas nós estamos errados também Nós pisamos muito na bola Nós também deixamos muito a desejar Irmãos A pastora disse assim Como é que você quer ganhar teu marido Se você tá dormindo com a camiseta da bispa E os homens Que andam dormindo com a camiseta do Bolsonaro Não dá, irmão Não dá Nós homens também precisamos cair na real E eu vou falar pra você aqui porque eu fiz Mas às vezes a vida passa tão rápido O homem tá tão na correria Tá tão preocupado com as coisas da vida Que esquece de comprar uma flor pra mulher Que esquece de levar ali pra tomar um cafezinho Fazer um agrado pra mulher, né Também não ajuda E esses dias eu fiz isso, irmão Fui no açougue pra comprar um quilo de frango E na fila do açougue eu pensei Vou levar uma flor pra minha mulher Irmão, que loucura, cara Fui lá na Floricultura Que era um pouco à frente Escolhi ali uma flor, um chocolate Eu mudei o dia da mulher, irmão A minha esposa ficou numa alegria sem fim, irmão Mas eu confesso pra você aqui Fazia tanto tempo que eu não fazia isso Que Quando a mulher olhou e falou assim Você tá com febre? Você tá bem? O que tá acontecendo com você? Falei, não Eu tô me convertendo Eu quero amar você como Cristo amou a igreja Eu quero tratar você como o vaso mais frágil Mas claro Tudo que a pastora disse no vídeo É 100% verdade Não é valor financeiro É sinceridade e amor Um gesto muda tudo Muda o coração, sabe? Às vezes, irmãos A gente é bruto A gente quer empurrar a goela abaixo Não é assim Porque... Não é assim, irmão Não é assim Nós precisamos nos converter Pra que nossas esposas Sintam-se valorizadas Eu falo isso aqui pra você Com toda sinceridade Eu já errei muito no meu casamento Eu já fui muito bruto Já fui muito ogro Já fui muito... É... Sabe? Jeitão... É... Eu sou assim E eu acabei machucando muito minha esposa Eu digo a você, meu irmão Tenha paciência com a tua esposa Eu digo a você, esposa Tenha paciência com o teu marido Oração e ação Como a pastora disse no vídeo Amém? Agora compartilha esse vídeo Com um casal amigo Que precisa ouvir essa mensagem Que Deus abençoe você grandemente Que Deus abençoe a tua família O teu casamento E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo